Ricardo está na fila do SUS para fazer cirurgia bariátrica. Ela beneficia em tudo. Quem tem diabetes, 90% ou mais acaba com a diabetes. Quem tem pressão alta, ela zera a pressão alta. Quem tem gordura no fígado, em qualquer canto, zera. A sua vida muda muito. Como não tem só eu, são mais de 200, são quase 300. E nessa fila, a gente tem em torno desses 300, e cada mês é um, opera 8, 10, dependendo da situação, né? Opera 8, 10 ou até mais pessoas por semana. O problema é que a fila de espera por um atendimento de saúde mais especializado muitas vezes não anda na velocidade que o paciente precisa. Foi justamente para agilizar o acesso da população a exames e procedimentos de saúde que o governo federal criou o programa Mais Acesso a Especialistas. Com este programa, o Ministério da Saúde encara o desafio de melhorar o fluxo do atendimento para quem precisa fazer tratamentos mais complexos. Mas acaba tendo que lidar com as desigualdades regionais, com o tempo de espera para acesso a especialistas e com a fragmentação entre os serviços. O programa aposta numa inovação no modelo de financiamento. Ao invés de pagar por procedimento realizado, o governo quer incentivar o cuidado integral. Na prática, o Ministério da Saúde vai repassar mais recursos para secretarias estaduais e municipais que comprovarem que o paciente fez todos os procedimentos necessários em até 60 dias. O investimento no Mais Especialistas será de 1 bilhão em 2024. O Ministério também ampliará a realização de teleconsultas como estratégia para ampliar o atendimento especializado no SUS. Hoje, direcionar também essas tecnologias sempre conduzidas para a qualidade da saúde no SUS será um dos elementos que nós vamos poder usar e, ao mesmo tempo, fortalecer as residências. Fortalecer as residências, a sua interiorização, porque em muitas áreas, de fato, nós temos grandes vazios assistenciais e também nós temos carência de especialistas.